E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para fazer mais um voozinho aqui de drone E vocês devem estar se perguntando aí Que local é esse que ele vai filmar dessa vez? Bom, nós vamos filmar aqui um local muito perto da nossa cidade aqui de Bonito E... É, acho que vocês, daqui a pouco vocês vão saber do que se trata Vamos, estamos regulando aqui o drone E já vamos decolar E agora muitos já devem saber Que nós vamos filmar aqui uma barragem É... Tem um... Uns meninos ali em cima Vamos dar uma chegadinha lá perto deles Vamos ver se eles se assustam ali Bom, eles estão curiando a gente, mas... Acho que eles não vão nem... Não está nem aí para a gente, então... Bora voltar ali a nosso objetivo Bom, então como vocês podem observar As casas, os prédios lá em cima Prédio, no modo de dizer, né? São casas Nós estamos bem pertinho aqui da nossa cidade É só... 100 metros aqui de descida A gente já está aqui E eu quero hoje mostrar para vocês um pouquinho Eu já filmei algumas vezes Esse local aqui Mas superficialmente Hoje a gente está decolando aqui mesmo A um metro, dois metros aqui mais ou menos Da água E eu estou até deixando aqui a tela do celular Bom, agora já foi, né? E aí agora vocês vão observar aqui Um pouquinho dessa represa O pessoal mais velho aí Já tomou muito banho aqui A gente quando era menino Costumava atravessar toda essa represa aqui E ela não é pequena não A gente chegava naquela outra margem ali Que vocês podem ver Aquela mata ali do outro lado E demorava um pouquinho para chegar Mas... A meninada Tomava muito banho aqui Hoje em dia a gente quase não vê O pessoal tomando banho Até porque Essa encosta aí O pessoal às vezes joga um lixo e tal E esse lixo ele Ele cai aqui na parte Da represa A chuva traz aqui para dentro E aí a água não fica tão limpa Tão adequada assim Para a gente tomar banho Mas... Tem muita água aqui Vamos dar até uma chegada aqui Vamos observar o que é isso aqui e tal Parece uma... Uma tábua Uma coisa assim Não é nada demais não Essa margem aqui Ela era mais... Mais aberta Era mais larga E aí... O rio ele... A chuva vai trazendo um pouco da terra E aí ele vai formando essa margem aqui Na lateral Mas mesmo assim Não deixa de ser bonito Não deixa de ser uma... Uma paisagem bonita aqui Que nós temos Beirando aqui a nossa cidade Inclusive O nome bonito É exatamente Diz respeito a região que a gente vive É uma região muito bonita De muito verde E essa margem aqui vocês podem observar Essas árvores Mas eu quero mostrar para vocês aqui Vamos ver se a gente encontra Aqui próximo Tem um... Um buraco Nessa margem aqui Que... Inclusive é um buraco enorme Que a chuva está causando Na verdade não a chuva necessariamente Mas eu acho que a canalização da água Ela acabou num certo ponto E a enxurrada vem... Vem abrindo esse buraco aqui enorme Você já pode até observar Aqui na frente, ó Do alto aqui A gente não tem a dimensão Do tamanho desse buraco Mas é um buraco Que cabe Facilmente uma casa Dentro Vamos tentar Dar uma aproximada aqui Para vocês Verem mais ou menos O tamanho do buraco Olha só É... É difícil Mensurar o tamanho aqui Mas vamos Vamos tentar girar o drone Um pouquinho aqui Para o lado direito Deixa eu ver Tá ventando um pouquinho aqui Mas... Subir um pouco aqui Vamos girar aqui Para vocês observarem Mais ou menos Vocês terem uma ideia Do que Do que eu estou falando Você já pode observar Até pelo tamanho das árvores E tudo Que é um buraco enorme E acredito que As autoridades Aí devem cuidar Para que isso não Se amplie E até mesmo Para evitar Um dano Na natureza Bom, mas vamos seguir aqui Mostrando um pouquinho Para vocês Desse lugar bonito Então aqui é a represa O pessoal que está fora Sempre pede Para a gente Filmar um pouquinho Da... Da nossa região Para matar a saudade E tal Então aqui É um local Muito bonito Como já foi dito Então vamos seguir aqui Hoje Está um pouquinho Nublado Mas o sol está aparecendo De leve Por isso que o vídeo Ele está com contraste Um pouquinho alto Vocês observam Essa sombra aqui Nas árvores Mas vamos tentar mostrar Ó, aqui nessa margem Aqui já tem muito Muito capim Eu acho que é A terra que vai chegando Próximo aqui Como eu já falei A erosão E tal E vai nascendo Esse capim aqui Essa represa Ela tem um formato De Y Nós estamos aqui Numa das pontas Desse Y Digamos assim É muita água Que nós temos aqui Inclusive Essa água Ela deveria ser Melhor aproveitada É uma riqueza Mineral Que nós temos Na nossa cidade E que talvez Não está sendo aproveitada ainda Mas Com certeza Futuramente Pode ser Que se aproveite Nem todo mundo Tem Uma riqueza Dessa Tão próxima Que pode ser aproveitada Ó, como eu falei Para vocês Essa represa Ela é no formato de Y Então a gente está Nenhuma das pontas Aqui E nós vamos Dar uma chegadinha Aqui Na outra ponta Aqui Pessoal que gosta De pescaria Também Costuma sempre Fazer suas pescarias Aqui Nessa represa Banho A gente quase Não tem aqui Porque o pessoal Já sabe Que a água Também não é 100% Apropriada Para banho E muito menos Para consumo Então Essa água Aqui Ela está aqui Meio Sem utilidade Por enquanto Olha só A outra parte Aqui Da Represa Pessoal Aí Muitos conhecem Como a mateira Né Pessoal Como eu já falei Costuma Eu vim aqui Pescar E Realmente É um lugar Muito bonito Vamos dar uma chegadinha Ali Então é isso pessoal Aqui Vamos subir um pouco Aqui Para fazer o retorno Vocês podem notar Aqui Que a parte de cima É uma parte Bem plana É uma fazenda Próxima A cidade E é uma parte Também Muito bonita Onde o pessoal Gosta de tirar foto E tal Tem aqui Um pasto O pessoal Cria gado Também E Daqui Dá para a gente Perceber A distância Que a gente está Da cidade Nós estamos Aqui na represa Que agora Vocês têm Uma visão Panorâmica Aqui Pessoal Que não conhece A região Já pode observar E agora Nós vamos Voltar De onde A gente saiu Dessa parte Que vocês Podem perceber O formato E a quantidade De água Que nós temos Aqui Pessoal Que costumava Nadar Aqui também Costumava Atravessar Isso aí A lado Devem estar Também Com muita Saudade Dos nados Que faziam Aqui Vamos Voltando Aqui Ao ponto De onde A gente Saiu Tchau Para o Tchau 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 Se inscreva no canal Então pessoal Eu vou tentar passar aqui por um Por um local Agora é um pouquinho arriscado Mas vamos ver se a gente consegue Nos voos Nos meus voos eu nunca arrisco muito Mas aqui do lado tem um Uma passagem aqui E tem um caminho estreito Aqui Vamos entrar por aqui E tem um caminho estreito Coberto de árvore a gente vai tentar passar com o drone Bem por baixo Desse local Vamos ver aqui Eu estou um pouquinho distante Então tem que ter muito cuidado aqui com Com os galhos das árvores Aqui Vamos retornar Aqui passar de leve Aqui Com muito cuidado Para não tocar aqui Vou baixar aqui Que vocês vão notar por onde a gente vai tentar passar Vamos baixando mais um pouquinho aqui Esse caminho estreito aqui É por onde a gente passa Na verdade não é muito estreito Passa até carro aqui Mas tem muitos galhos aqui E se por acaso uma das hélices do drone Toca aqui Com certeza eu vou Eu vou cair Mas vamos tentando passar aqui Que eu acho que vai dar certo Aqui Vocês percebem Que a gente está passando aqui Bem próximo aos galhos Vocês percebem como o drone Está próximo Que as árvores Os galhos aqui Chega a balança Mas Vamos lá O único problema aqui É que a gente não está vendo o drone A gente só está Observando a tela E as vezes a gente pode Bater em alguma coisa aqui Uma linha Um galho fino Alguma coisa E causar um prejuízo Bom Mas estamos indo aqui devagar Vamos lá Opa Opa Vamos dar um pouquinho para cá Epa, epa Vamos para a esquerda agora Isso aí Eu acho que o desafio está Quase concluído Vou baixar um pouquinho aqui Opa 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 Aí Então Pessoal Esse foi um dos Dos nossos voos Aqui para vocês E Espero que vocês tenham gostado Aguardem O próximo vídeo E até lá